Hoje irei fazer um combate muito interessante, espero que goste. A Águia de Aste pesa em média 15 kg. Já a Argentavis e um urubu gigante que pesa em média 80 kg. Na minha opinião, um combate totalmente desequilibrado, pois a Argentavis pesa 5 vezes a mais que a Águia de Aste. Por isso eu dou 97% de chance para a Argentavis contra 3% de chance para a Águia de Aste.